Olá meu irmão, minha irmã, hoje segunda-feira dia 17 de dezembro, já iniciando a nossa semana, vamos ouvir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus capítulo 1 dos versículos 1 a 7. Vai dizer assim, Salomão gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Bós cuja mãe era Raabe, Bós gerou Obed cuja mãe era Ruth, Obed gerou Gessé, Gessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon Osias, Osias, Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel Zorobabel, Zorobabel Abiúde, Abiúde Eliakim, Eliakim Azor, Azor Sadoc, Sadoc Akin, Akin Eliúde, Eliúde Eleazar, Eleazar Matã, Matã Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria. Da qual nasceu Jesus que é chamado Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia 14 e do exílio na Babilônia até Cristo 14. Palavra da Salvação, Glória a vós Senhor. Tudo isso que nós acabamos de ouvir nesse evangelho que para alguns pode ser até um pouco confuso, mas por que falar de tantas gerações assim? Tudo isso para dizer e para mostrar toda a descendência da qual Jesus vem e da qual Jesus nasce. Sobretudo eu destacaria aqui a descendência que vem do rei Davi. Gessé gerou o rei Davi e Davi gerou Salomão e depois as outras 14 gerações e depois as outras 14 após o exílio. A vinda de Jesus foi preparada pelo próprio Deus. O próprio Senhor desde o início dos tempos quando criou a humanidade, quando criou todas as coisas, já tinha em seu plano de amor enviar o seu Filho para nos salvar. Enviar o seu Filho para nos dar vida nova e vida plena. É isso que nós estamos nos preparando nesses dias. Ver todas essas gerações até chegar em Jesus é ver a mão poderosa de Deus que foi conduzindo todas as coisas nos preparando para a vinda do Senhor. Da mesma forma que nesse tempo de advento nós nos preparemos para a vinda do Senhor mais uma vez e que esse Natal seja um Natal diferente na nossa vida. Um Natal cheio de paz, cheio de boas recordações, mas também de um compromisso firme com Deus, com a sua proposta. Sobretudo num olhar especial para os mais pobres, para os mais esquecidos. Que Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.